Olá, gente! Hoje estou junto com ele para falarmos sobre pronomes. Eu, quer dizer, ele, ou melhor, nós, iremos estudar juntos sobre esse assunto. Qual? Pronome. Pois é, vamos lá. Então, Matheus, o que é pronome mesmo? Um pronome é a palavra que a gente usa no lugar do nome. Por exemplo, em vez de usar José está ali, a gente usa ele está ali. Pois é, que legal, né? Ele usa para um propósito de substituição e muitas vezes de referência. Por exemplo, a gente usa ele para referir algo ou alguém. Também pode acompanhar o nome, dando algum tipo de qualidade. Vamos tentar fazer alguns exemplos aqui. Ô, Matheus, vamos dar um exemplo de substituição do nome. Como nós usamos o pronome para substituir o nome. Dá um exemplo para mim. A Rita era muito bonita. Ela morava nos meus sonhos. Quem é Rita? Eu não sei. Ué, você inventou isso agora. Ou tem alguma Rita na sua cabeça morando aí? Não. Não? Bom, na verdade, apesar da brincadeira aqui, quando ele fala a Rita era muito bonita, nessa primeira oração ele tem o nome Rita. Mas na segunda oração que ele coloca, ela morava nos meus sonhos, a palavra ela, o pronome ela, substitui o nome Rita. Olha só que interessante. Então, o pronome é muito importante, é essencial na nossa construção de orações ou até mesmo de uma redação. Exatamente para nós não ficarmos repetindo várias vezes a palavra ou o nome da pessoa na hora que nós estamos transcorrendo uma redação. Isso nos ajuda a eliminar erros de escrita e, principalmente, erros técnicos na hora de escrever uma redação. Então, como a gente está falando, exatamente a função do pronome é bem abrangente. E uma das coisas que nós falamos aqui é a respeito da referência ao nome. Então, Matheus, e qual o pronome que usamos para fazer essa referência ao nome? Quando eu falo, a Rita que morava nos meus sonhos era muito bonita. Bom, nessa construção da frase, anteriormente nós tínhamos o seguinte, a Rita era muito bonita, ela morava nos meus sonhos. Agora ele faz uma adaptação e diz, a Rita que morava nos meus sonhos era muito bonita. Apesar dessa inversão da colocação da frase, nós vemos o pronome que fazendo referência a Rita que morava ou ainda mora. Não sei. De repente, sei lá que Rita que é esse. Ele não quer falar. Quem é essa Rita? Mas tudo bem. A gente vai descobrir até o final da nossa aula. Bom, uma outra função do pronome é dar qualificação. Principalmente qualificação do nome. Você pode me dar um exemplo disso, Matheus? Sim, claro. Esta Rita morava nos meus sonhos. Ok. Quando ele fala essa Rita morava nos meus sonhos, ele está indicando qual Rita. Que Rita. Onde está a Rita? Essa, aquela? A outra? Não. É essa Rita. Então, quando ele faz essa qualificação do nome, ele está trazendo uma indicação mais afinada de qual Rita que ele está querendo dizer ou pronunciar ou indicar. Bom, gente, até agora a gente está falando da função do pronome. Por exemplo, sabemos que ele substitui o nome, que ele faz ou dá referência ao nome e, por último, ele dá uma qualidade ao nome. Mas o mais interessante é o que nós vamos falar agora. Agora, vamos ver como ele, na verdade, funciona na prática. Justamente porque pode ser, como ele faz parte de um conjunto de palavras conhecidas como variáveis, então nós vamos descobrir que ele flexiona, ou seja, ele varia em gênero, número e pessoa. Ué, como assim? É fácil. Como ele pode mudar em gênero, por exemplo? Você pode dar um exemplo a nós, Matheus? Claro. É fácil. A gente pode usar assim. Por exemplo, ele caiu na neve, ela caiu na neve. Como você pode ver, ele foi trocado, substituído, ele por ela. Ou seja, nós podemos flexionar tanto no masculino quanto no feminino. Então, nós temos aí a flexão do pronome em gênero. Ele caiu na neve, ela caiu na neve. Eu também já caí na neve. E você, Matheus? Eu já escorreguei no gênero e caí. Pois é. Então, nós vemos o quanto é fácil se nós prestarmos atenção na utilização prática dessa flexão do gênero. Além da flexão do gênero, como nós falamos masculino e feminino, a outra flexão que o pronome recebe é a questão do número. Número? Um, dois, três, quatro, cinco. Que número que nós estamos falando? Não, gente. A gente está falando exatamente do singular e plural. Será que a gente tem algum exemplo disso, Matheus? Claro. Eu caí na neve. Nós caímos na neve. E quantas vezes eu já caí na neve? Meu Deus do céu. Hoje mesmo por limpar a neve, caí de novo. Bom, mas nós não estamos falando do verbo cair. Estamos falando do pronome. Eu, nós. Não é verdade? Então nós vemos que o pronome também recebe a flexão, a variação do número, ou seja, da quantidade. Eu é o singular. Nós estamos, então, colocando aí o plural. Eu sei que nós já citamos esses pronomes em alguns dos exercícios e exemplos, mas agora vamos falar diretamente neles. Os pronomes pessoais. Será que você pode me dizer o que são pronomes pessoais, Matheus? Tá bom. Pronomes pessoais são os que substituem... Substituem? Substituem os nomes e... Representam? Representam as pessoas do discurso. O que significa isso? O que significa isso? Vamos tentar descobrir o que significa? Na verdade, são aqueles que substituem o nome, ou os nomes, e representam as pessoas, o discurso de um diálogo, de uma conversa, de uma redação, de uma narração. Então nós temos elas distribuídas em três tipos. Primeira pessoa, geralmente é a pessoa que fala, tanto eu no singular como nós no plural. Temos a segunda pessoa, é a pessoa com quem se fala, tu no singular ou vós no plural. E temos também a terceira pessoa, é a pessoa de quem se fala. Pode ser ele, ela no singular ou eles ou elas no plural. E é exatamente isso que nós utilizamos. Esses pronomes, eu, quando estou narrando, estou falando para você ou para tu ou para nós, a respeito deles ou delas ou daqueles, ou exatamente disso, que é o pronome, ou os pronomes, ou tipo de pronomes, ou qualidade dos pronomes, etc. É uma confusão que se dá na nossa cabeça, mas com certeza estamos falando exatamente na prática do que são pronomes.